Tudo começou um dia que um dos promotores, que é o Miguel Ribeiro Ferreira, entrou-me pelo escritório adentro a dizer que precisava de mim para, numa semana, fazer um concurso para a Câmara, para ficar com um terreno ou com um edifício que estava aqui devolvido, depois de poder ser reaproveitado, reconstruído. Portanto, em 2015 a Câmara lança um concurso para a aquisição deste lote de terreno, é um concurso de ideias para o desenvolvimento deste lote, que estava abandonado há cerca de 15 anos. O presidente da Câmara fez um concurso de ideias, e para mim aquele lar da estação tinha ali um edifício, que era o edifício da Móvil, que era uma coisa completamente, um ícone ali de Cascais, que era uma pala, uma coisa antiga, linda. Acho que foi um daqueles projetos, quando vimos o espaço, onde é que era, era obviamente um sítio muito atentente e um sítio para fazer um projeto bonito, lindo. Foi nessa altura que entrámos, já estava o concurso lançado, nós entrámos numa segunda fase, e nessa fase de escolha dos vencedores, a proposta que tinha sido apresentada pelo Miguel e eu tinha, acabou por ser a vencedora. Eu também passei muito a infanciar aqui em Cascais, isso é importante, e que Cascais, sendo uma vila, tem as partes boas e as partes más, lá a gente se conhece. E houve sempre esse esforço dos promotores. Há um ditado antigo, já ouvi por aí, que é, nós não herdamos a terra dos nossos pais, pedimos-las emprestadas aos nossos filhos. E foi sempre isso também, nós conseguimos incutir aos promotores, nós estávamos a intervir num ponto central da cidade de Cascais, não é? Nós sentimos que havia um grande escrutínio público sobre o projeto, sobre o tipo de projeto, mas para terem ideia houve uma diminuição em termos de volumetria, de altura e de área, de mais de 20% face ao que estava originalmente aqui construído. E assim ficou pronto. O projeto, ou a ideia deste projeto, foi crescendo e foi-se construindo a si próprio, imagina. Uma das coisas que nós pensámos, como nós tínhamos uma área limitada em cada torre e tínhamos que ter os apartamentos, ainda estávamos na divisão das frações e por aí fora, a primeira coisa que nós pensámos foi, ok, então, se temos pouca área de exposição, vamos concentrar tudo perto da caixa de escadas, fazer um núcleo de infraestruturas e libertar os cantos, libertar as fachadas. Ok, isto na verdade até parece um bocado a história dos barcos. E começou a ser um bocado, tipo... Tentámos desconstruir o edifício, fazê-lo em várias fases. Temos o embasamento, a base, em que temos aquela espécie daqueles cogumelos que nós fomos buscar a referenciar as embarcações, não é, ao casco dos navios, dos cruzeiros ou dos voleiros, não é? E depois temos a toda a pele da fachada, que nos permite transmitir a imagem do mar picado, em que depois o azul escuro, com o reflexo do sol, vai ter esta mutação entre o azul e o branco. É assim, verdade seja dita, nós quando começámos este processo, fizemos uma visão geral sobre os edifícios, a maior parte dos edifícios novos a serem construídos, muitos deles eram feitos em elucobon, um material em chapa, e nós sempre quisemos trazer o que era tradicional português, e houve esse esforço, mesmo também dos próprios promotores, de trazer empresas portuguesas para a construção deste edifício. Eu acho que foi desde o início até ao fim, foi sempre desafios atrás, uns desafios atrás de outros, porque é uma coisa que nunca tínhamos feito, não é? E também não se vi, que eu acho que nunca se viu, não é? Sei que existe no mundo coisas semelhantes, iguais a estas, acho que não é. O desafio é assim, nós estamos a falar de quase 900 portadas, são 856, qualquer coisa assim do género, e 19.106 covogós, não é? Estamos a falar de cada portada com um peso de cerca de 200 quilos, não é? Foi um desafio, a própria engenharia, ao princípio, onde nós estávamos a falar da fachada, desconfiava que nós conseguíssemos alguma vez fazê-la. Bom, lá está, inicialmente, quando vieram os primeiros, os primeiros protótipos para a obra, houve aqui algum, alguma, alguma relutância se isto iria resultar, porque, de facto, sendo um material artesanal, não há duas peças iguais, não é? E, portanto, não havendo duas peças iguais, havia diferenças entre as juntas, entre as várias juntas do painel, mas que no todo acabam por se participar e não se nota, não é? Portanto, acabam por resultar, acaba por resultar como um conjunto único, não é? O pivô era apertado aqui, por baixo, e o painel já saímos, chegava ali e batia, e fica rigorosamente a 90 graus. Por exemplo, tivemos que desenvolver um perfil em alumínio específico para esta finalidade, mandar fazer umas matrizes, mandar extrudir os perfis, para ter inércia àquele bom todo, para ter as vistas que a arquitetura pedia, ou seja, não pode ser um processo que nós introduzíssemos os dados ali numa CNC, que fizesse as furações todas constantes, ou seja, tivemos que selecionar peça à peça, onde se encaixava uma lá da outra, fazia marcações de fur, retirar a peça e voltar a furar, foi que faz um trabalho manual. Quando ele tem a fotografia do corredor, quando está nos corredores, e tem esta luz filtrada por esta fachada, isto é muito interessante. E eu acho que para nós, mesmo ao falar das janelas, e isso é uma coisa que me interessa falar, e ao Tiago também, a vivência da janela com esta fachada é muito interessante. E não é só isso, só em termos térmicos e até acústicos, isto funciona muito bem. É uma pergunta muito interessante, porque contando desde a prescrição, no fundo, o desenho, o projeto e a construção das janelas, passa por uma dúzia de mesas. Normalmente, conto com uma dúzia de mesas. Nesta obra, até em específico, o edificio náutico, nós tivemos muito presentes na colonização, na prescrição, nos detalhes, inclusive, do projeto de execução. E é um processo, às vezes, demorado, às vezes demorámos um ano, dois anos. Quase que as pessoas, hoje em dia, procuram identidades. E uma vila tem uma identidade que uma cidade não tem. E era uma vila pescatória, muito ligada ao mar, muitos portos náuticos aqui a acontecer, e nós quisemos ir buscar essa referência náutica, essa referência marítima, não é? E tentámos, daí termos trazido a história da cor, o azul escuro, que é um azul náutico, que é um azul do mar, para representar essa mesma vivência de Cascais. Eu acho que ali conseguimos sair uma visão que está bem montada. E isso é o que é bonito ali, não é? Então, epá, fico contente mesmo por o que aconteceu naquele sítio, porque eu não sei se alguma vez é ter, assim, outro terreno tão bom como aquele, para fazer alguma coisa. Então, no fim, já nem era qual vai ser, se a gente estamos aqui a poupar e a tentar fazer mais lucros, não. Eu acho que os sócios começaram a perceber que ali tinha que ser uma coisa bonita para Cascais, para quem ia ir lá viver, e que um dia, quando a gente já desaparecer de cá, pelo menos as pessoas aí acham, olha, aquilo foi um prédio bonito e que valeu a pena ser feito. Fog city, dry cleaning, it's right up the stairs, don't be scared, many go there, but they're usually prepared. I have love in a freezer, it's only for you, hope you can get a job that no one else can do. You have French features and I want you to laugh, there's always a danger in leaving the past. Fog city, dry cleaning, it's right up the stairs, don't be scared, many go there, but they're usually prepared. Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Pa, pa.